Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Bárbara e você está no canal MariaCBM. Hoje, conforme prometido, nós vamos trazer uma receita deliciosa feita no nosso fogãozinho a lenha. Mas você pode fazer no seu fogão convencional sem problema nenhum. É um biscoito de polvilho frito que não estoura, rende bastante, fica super crocante e bem grandão. Vamos acompanhar e aprender? Então a gente vai colocar aqui 100 gramas de farinha de milho. E vamos escaldar essa farinha de milho com dois copos de água bem quente. Agora nós vamos colocar todos os outros ingredientes. Um quilo de polvilho azido. Se você preferir na sua casa, você pode fazer meia receita, utilizando somente meio pacote. Uma colher de sopa de sal. Dois álbuns. Vou quebrar ele aqui. E um copo de óleo. E agora é mão na massa. A gente vai misturar tudo. E aos poucos, misturando água morna. Aproximadamente meio litro de água morna. Só que vai depender da quantidade que você vai sentindo na massa. Não coloca tudo de uma vez. E aí A massa já chegou. Já lavei a mão para ela não grudar. Já lavei a mão para ela não grudar. Então esse é o pontinho. Ela não gruda mais na mão. Esse é o pontinho da massa. Não só um pouquinho, mas nada aqui. Então o modelinho dele é aqui, ó. Uma colherinha. Dividi em dois. Aí faz aqui, ó. Enrola o primeiro. Enrola o segundo. E trança. Prontinho. E assim que a gente vai fritar. Agora eu vou fazer isso em todos. E a gente deixa ele aqui enquanto isso. Então esses já estão prontos. Ainda falta metade da massa. Mas já vamos fritar esses aqui. Eu já volto para fazer o restante. Para fritar, nada de óleo quente. Você vai colocar o óleo só na hora de colocar os esforços. E vai mexer só quando eles boiarem. Como! Olha isso, como fica maravilhoso. E ainda não tá pronto. Tá vendo como ele cresce e não estoura? Hum, olha. Agora quando ele começa a querer crescer demais, chegou a hora de tirar, ele não fica muito douradinho, mas ele seca. Pra você fritar mais um pouco, você tira a panela do fogo, até ela dar uma esfriadinha e depois você volta novamente com os outros biscoitinhos. Agora eu vou tirar eles da cor. Então finalizamos o nosso super biscoito de polvilho. Ficou delicioso, super crocante, olha. Hum, quando você quiser, coma ele quentinho. Maravilhoso. Aqui eu vou comer ele com o meu cafezinho e um doce de abóbora, que também foi feito no nosso fogãozinho, que por sinal, tá trabalhando desde cedo. Se você gostou dessa receita, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo, comenta aí e também compartilha com os amigos. Continua sempre com a gente, pra dar sempre uma força. Um beijo, tchau, tchau. 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 Obrigado.